ATENÇÃO PARA A PRESENÇA DO REI Os representantes da terra... Fizeram boa viagem? Sim, sim. Até que sim. Foram bem tratados na chegada? Ah sim, a recepção foi muito... calorosa. Então eu posso supor que a experiência que estão tendo em nosso planeta está sendo satisfatória? Claro, podemos dizer isso sim. Neste caso, por que não podem me dar também uma experiência satisfatória neste negócio que chamam de internet? O senhor já experimentou... Desligar e ligar de novo? Minja eu acho que já, ele já tinha tentado isso sim. Não esqueçam de assinar o canal e verificar os últimos episódios e logo em breve o próximo. E aí E aí E aí E aí